Bom trabalho! Você pode ter dado um jeito neles, mas está longe de fazer parte dos verdadeiros saqueadores. Continua arrogante. Mas os ursos da Gruta do Vale Cinzento vão te ensinar a ter um pouco de humildade. Vá até lá e faça o seu melhor para evitar que Garra Sinistra te ataque. No caso, são ursos enormes. Eles vão te matar várias vezes até que você desista. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?